Sexto ano, sexto ano, nossa semana 4, caramba já, 4 semanas, semana 4 de 8 a 12 de junho e nós continuamos na temática ocupação do continente americano, ocupação humana de várias partes do planeta Terra, mas especialmente nesta semana 4 sobre o continente americano, que é o continente que nós habitamos. É uma pergunta muito frequente, como as populações chamadas indígenas ou ameríndias, indígenas, americanos, se mudaram para cá, se fixaram em várias regiões, de onde vieram os índios da América, essa população nativa que os europeus há 500 anos atrás, quando iniciam as grandes navegações, encontram e, para azar dessas populações, que acabam sendo mortas, exploradas e, em sua maior parte, mortas por doenças, mas também havia uma violência extrema dos europeus. Desde então, havia essa pergunta, de onde vieram os indígenas, as tribos, as civilizações indígenas que habitavam aqui este grande território que é o continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul. Teorias e as possíveis formas de ocupação da maneira como os seres humanos conseguiram atravessar daquele bloco continental que é formado por Europa, África e Ásia. E conseguiram atravessar por terra ou por pontes de gelo durante a última grande glaciação, que é a hipótese do estreito de Bering ou Beríngia. As teorias de navegação, a Malaio-Polinésia, sai da Malásia e Polinésia, as Ilhas Índias do Pacífico, e vem navegando pelo Oceano Pacífico, que é o maior dos oceanos do nosso planeta. E a hipótese australiana, populações negróides aborígenes da Austrália, e dali, também via navegação, a chegada ao continente americano. Então nós temos essa direção no sentido oeste-leste. A partir do momento que esses povos se fixaram aqui, começam a desenvolver uma cultura própria, formas próprias de interação com o ambiente, formas culturais diferenciadas uns dos outros. Por exemplo, nós aqui na América do Sul, tínhamos várias nações indígenas, geralmente regiões muito distantes umas das outras, e grupos que viviam em menor número, em formas de aldeias, ou mesmo seminômades caminhando por regiões. Já os povos da América Central, a América Central é uma região menor geograficamente, ali vemos o estabelecimento de cidades, cidades de povos como os maias, povos como os astecas. Aqui na América do Sul, nós vamos ver esse fenômeno em partes da Bolívia, ao longo da Cordilheira dos Andes, sobretudo na cultura inca, que hoje é uma das regiões mais visitadas do planeta, são as antigas construções e cidades incas, como Machu Picchu e Cusco. Na América do Norte, muitas tribos parecidas com as que nós temos ou tínhamos aqui na América do Sul, vivendo em aldeias, em grupos espalhados, por territórios, vastos territórios. Uma forma de organização comunitária. Dependendo de cada região, esses hábitos culturais, essa interação com o ambiente, vai fornecer diferentes maneiras de vestimenta, algumas culturas próprias do continente americano, que hoje são muito culturas alimentares que são muito utilizadas no mundo. A batata, o milho, o cacau, vários outros produtos, só para citar alguns, a quinoa, vários cereais. Então, há 500 anos atrás, quando os europeus iniciam as grandes navegações, há essa interação. Essa globalização, a globalização não começou com a internet há 5, 10 anos atrás. A globalização se inicia há uns 500 anos atrás, quando essas navegações europeias acabam levando ao contato entre vários grupos humanos do planeta, aqui, do chamado continente americano, do continente africano, do continente asiático, da Europa, e a última grande massa continental a integrar esse sistema foi a Austrália, a Oceania. Portanto, entender a história do mundo e, particularmente, a nossa história brasileira passa pelo entendimento das formas culturais dos nossos povos nativos, dos primeiros habitantes desse território, que foram os ameríndios ou indígenas. Nas nossas propostas de atividades da apostila, na atividade 1, a proposta é fazer algum desenho, alguma ilustração sobre os povos indígenas que habitavam o nosso território. No livro, você pode encontrar informações a partir da página 54. E a minha sugestão é fazer uma ilustração, um desenho, pode ser de objetos indígenas, como você pode encontrar nas páginas 57 e 58. Você pode fazer uma ilustração de uma aldeia indígena, uma oca. A oca, que era a grande casa comunitária, não havia uma divisão muito individual dos espaços, quarto, banheiro. Isso aí é uma coisa muito nova na humanidade. Então, essa vida comunitária indígena em aldeias tinha como grande centro a oca, aquela grande casa onde todos ali habitavam. É uma sugestão também de um desenho. Você pode fazer ilustração de algum tipo indígena que você gostou. Se você procurar povos indígenas da América, você vai encontrar um monte de ilustrações para você se inspirar. Então, a ideia é criar uma ilustração, um desenho sobre algum hábito de vida, alguma característica destes povos nativos, dos nossos primeiros habitantes. E a proposta de atividade 2 é sobre várias explicações sobre a origem dos seres humanos, basicamente as explicações via religiões, explicações da criacionistas, a criação, e as explicações por meio das evidências científicas que você pode encontrar na página 29. Então, a minha sugestão para a atividade 2 é você fazer uma leitura, uma boa leitura e um resumo das informações das páginas 28 e 29. Se quiser, e é bom, pesquisar mais um pouco e complementar com algumas informações de outros livros ou da internet, ótimo, melhor ainda. Portanto, com isso, nós encerramos a nossa primeira etapa da apostila PET, as quatro semanas. Aguardem para as próximas orientações sobre os próximos capítulos desse formato remoto. Não é uma videoaula, não é ensino à distância, aliás, isso é apenas uma compensação para que a gente não fique parado e que a gente tenha algumas orientações, alguns caminhos para seguir durante esse período. e espero brevemente que possamos voltar e restaurarmos a nossa convivência. Certo? Então, boas leituras, bons desenhos, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Grande abraço! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti